E a crise que estamos enfrentando refletiu até nas cartinhas de Natal dos Correios. Olha só, a quantidade de pedidos mais que dobrou este ano. Mas o prazo para adoção termina amanhã e em Rio Preto, mais de 1.700 crianças ainda esperam por um padrinho para os pedidos de Natal. A caixinha está cheia. O número de crianças que ainda não tiveram seus pedidos atendidos é maior do que o dobro de todos os pedidos que foram feitos no ano passado. Este ano, o número de cartinhas mais do que triplicou em Rio Preto. Passou de 924 para 3.211. O que demonstra também que o número de crianças que talvez ficariam sem nenhum presente neste fim de ano também aumentou. Essas crianças são crianças de até 10 anos de idade que têm vulnerabilidade financeira para poder estar recebendo esses presentes. Estes são os presentes que 1.418 crianças pediram para o Papai Noel dos Correios. Em Aracatuba, foram 774 cartas enviadas e 638 adotadas até agora. Já em Presidente Prudente, foi um total de 1.691 cartas e 1.141 atendidas. Uma campanha que é realizada com sucesso em todo o país há quase três décadas. Essa ação começou através dos próprios funcionários dos Correios há 27 anos atrás. Em 1997, esse projeto se tornou corporativo e hoje é um dos projetos mais importantes dos Correios a nível nacional. Os pedidos são os mais variados e não é difícil se emocionar quando o desejo é por emprego, uma troca de roupas ou um par de sapatos. Quando você está lendo uma caixinha dessa, o que vem na sua cabeça? Dá vontade de chorar? Muito. De pensar que não tem. Eu acabei de ler uma que o ano passado todos os primos ganharam. Ele não. Ele passou o Natal chorando. Então isso me deixou muito triste. Vanessa e a mãe buscam não uma, mas várias cartinhas nos Correios há mais de 10 anos. E a vontade é de sempre ajudar mais. A gente gosta de vir aqui fazer alegria para alguma criança, né? Algumas entidades fazem mutirão. Arrecadam o máximo que podem. O centro que Rubens frequenta conseguiu 200 brinquedos. E a entrega é recheada de alegria. Então a gente se propõe a fazer esses tipos de ações, né? Para que construímos um país melhor, né? A campanha começou de maneira voluntária com os próprios funcionários dos Correios. E ainda hoje, muitos deles, como o Renato, fazem questão de continuar ajudando. Cartinhas que a gente adota, a gente pesquisa para ver se é mesmo carente. E 100% é carente, muito carente. Para nós é muito bom, muito bom mesmo. Sorriso de uma criança não tem preço, né? Obrigado. Obrigado.